A arte liberta. A arte tem o poder de acalmar o corpo e a mente. Vários estudos demonstram isso. Existem duas maneiras de desenhar que têm efeito direto contra o estresse. A primeira, com efeito mais imediato, é você realizar desenhos que não têm nenhuma relação com aquilo que te chateia. Desenhos que tiram o foco do problema. Por exemplo, desenhe seus óculos, seus sapatos. O importante é focar num desenho que não tenha nada a ver com aquilo que está retirando o sono e deixando triste ou com raiva. A segunda maneira é usar o desenho como forma de desabafo. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado. Os benefícios vêm da catarse, da capacidade de desabafar toda a sensação ruim e assim se livrar dela. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado. Um desenho mais denso e mais potente, usando o estresse como aliado.